Olá, amigos e amigas do Facebook. Boa noite. Eu recebi umas mensagens hoje aqui no Facebook, dizendo que a noite está livre para chorar, que eu poderia chorar bastante, e eu quero dialogar um pouquinho com você que me mandou essa mensagem. De dizer o seguinte, eu chorar, não tenho nenhum motivo para chorar. Primeiro, eu fui às urnas hoje, votei no projeto, que eu acredito, votei no professor, assim como ele, enquanto educador. Eu acredito que o melhor para o país é um livro e uma caneta, e não a arma na cintura, mas eu vou parabenizá-los por essa, digamos, entre aspas, vitória que vocês tiveram na noite de hoje. Por que eu estou dizendo entre aspas? Se vocês pararem para pensar um pouco, o projeto que vocês aprovaram, em momento algum tem compromisso com a democracia, tá? Apesar do candidato eleito colocar ali uma bíblia e dizer, pedir o outro ali para orar, ah, por que Deus, eu estou aqui com a palavra de Deus, por que Deus isso? Aí o outro vai lá e diz, ah, foi Deus que tirou a esquerda do poder. Até onde eu saiba a esquerda não estava no poder, até onde eu saiba eu teme, nem de longe é da esquerda. Mas aqui o meu maior questionamento não é esse, não. Sabe o que é o meu maior questionamento? É para você que é trabalhador, que depende aí do seu salário mínimo, como é que você vai encarar um presidente que ele diz que vai chegar um momento em que nós, trabalhadores, teremos que escolher entre ter direito ou ter um salário? Nós, trabalhadores, vamos ter que parar com mimimi. Entendeu? Um presidente que está dizendo que o primeiro projeto que ele quer pôr em prática lá no Congresso Nacional é a redução da maioridade penal. E aí eu quero dialogar com você que é mãe, com você que é pai, que muitas das vezes o seu filho cai em um erro, como é que você vai encarar o seu filho encarcerado? Por que eu estou dizendo isso? O ECA, para quem não sabe, ela é uma lei muito recente, a lei de 1990, e ela não trata da questão da impunidade não, muito pelo contrário, ela defende a garantia de direitos humanos do adolescente que, por ironia do destino, entra em conflito com a lei e pune o adolescente. Qual é a diferença do ECA e para o novo projeto que o presidente aí está querendo? É que o ECA, ele diz o seguinte, que o Estado, ele tem a responsabilidade de ressocializar esse adolescente. O presidente que foi eleito, ele está dizendo o seguinte, não se preocupem, se for falta de cadeia, eu construo mais. Ora, bolas, por que vocês acham que as grandes fabricantes de armas estavam apoiando o candidato? Qual é o principal projeto dele? É da arma, não é isso? Agora eu quero que você pare para pensar um pouquinho. Você que é trabalhador assalariado, que ganha aí um salário mínimo, você acha que você vai ter condições de tirar um porte de arma e comprar uma arma? Será que o candidato vai fazer o bolsa-arma? Não se engane, porque ele foi no Estado brasileiro, mostrou um fuzil e disse que aquele fuzil seria dos grandes proprietários de terra. Essa semana, ele chegou a dizer que vai acabar com as escolas do MST e vai colocar o ensino fundamental à distância. Tem certeza que é isso que vocês querem para o Brasil? Então, pessoal, é isso. Eu acho que não há motivo de choro. Enquanto democrata, eu quero dizer que vocês têm que festejar bastante, até porque eu penso que essa alegria de vocês não vai durar muito, no máximo que ela dura é até janeiro, fevereiro, porque quando o capitão de vocês começar a querer colocar em prática o que ele pregou durante 28 anos no Congresso, vocês vão perceber que o Bolsonaro do Congresso não é o Bolsonaro bonzinho, que chorou, que está lá o Magno Malto orando junto com ele. Isso não é o Bolsonaro que a gente conhece ali no Congresso, não. Mas desejo sorte a todos nós, dizer àqueles que eram meus amigos, que continuem meus amigos. Não é porque vocês votaram no 17 que nós vamos ser inimigos, não. Então, aqueles que nunca foram, que sempre agiram com falsidade, para mim não vai fazer falta, não. Agora, os verdadeiros amigos, que reconhecem os equívocos que fizeram no dia de hoje, estamos abertos ao diálogo. E dizer para vocês, enquanto educador, continuo defendendo a garantia de direitos humanos. Enquanto vida eu tiver, assim como uma boa parte dos 46 milhões de brasileiros, nós vamos clamar pela democracia nesse país. Entendeu? Nós jamais faremos esse sinalzinho. Jamais quero eliminar aquele que pensa diferente. Mas nós queremos debater com vocês. Mas eu quero que vocês estejam muito bem preparados, porque o projeto que vocês aprovaram nem de longe inclui a classe trabalhadora. É um projeto que exclui nós, que somos negros. Eu achei muito estranho ver uma indígena ali ao lado do presidente eleito, porque ele diz claramente que o projeto dele é diminuir as reservas indígenas e quilombolas e vender essas terras. Então, galera, é isso. Parabéns. Viva a democracia. Festejam bastante. Eu vou continuar minhas leituras. Eu acho que esse é um momento que nós temos que refletir bastante no país. Temos que dizer o seguinte. Respeite o meu voto, que eu vou respeitar os de vocês, mas jamais me curvar as ideias autoritárias que vocês estão defendendo. E para finalizar, dizer o seguinte. Que Jesus é paz, é amor, não é ódio. Jesus nunca pregou em eliminar o adversário. Jesus nunca disse que você tinha que andar com 38 na cintura para matar ninguém. E é isso. Paz para todos nós.